Oi, Alineus, BR, você é um babaca, um trouxa, tamo junto Criei uma conta do zero e o objetivo é ser a conta nível 1 mais gemada do Brawl Stars Iago, mas quando você joga, você upa de nível Galera, nível 1 eu digo todos os Brawlers nível 1, entendeu? Então, não posso pra Brawler nenhum E vou ter que pegar aí uns 10 mil troféus com essa conta Vou gemar pra caramba Vamos gastar as 20 mil gemas do Brawl Stars Já deu like, já se inscreveu Então bora pro vídeo, que isso aqui tá insano demais E eu tô muito ansioso, bora! Pessoal, mano, eu acho que eu vou trollar a conta do Yabel Antes do que... Caraca, mano Caraca, mano Eu fiz, velho Mano, meu Deus, velho Acho que eu fiz cagada, hein, pessoal, mano Nossa, mano Vamos Aê, venezinho do Brawl Ah, chá Cabelinho na régua Cabelinho na régua Vai ficar semana que vem Bora Tá preparado? Tô Vamos lá Vamos lá Vai começar aí? Deixa eu pôr o cabelo Agora sim, mano Agora não tem desculpa, não Nossa, não fica... Tá muito burro, velho Vai, bora Muito burro, muito burro Não, não, não Vai, bora Pode começar? Caraca, estourou o áudio Ah, estourou? Pode ir? Pode ir lá, pode ir lá Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Preparado? E fala aí, pessoal Yabelzinho de volta aqui na área Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez... Mano, tamo aqui, velho O BR veio pra casa Fala aí Vamos gravar uma paródia muito louca Muito louca Mano, finalmente Blindar o cabelo Blindar o cabelo Finalmente consegui trazer esse brother aqui em casa Pra gente gravar um vídeo Puta que pariu Satisfação total E, mano, vai ter um bagulho louco, hein Esse vídeo nós vamos fazer o quê, BR? Mano, vamos jogar na nível 1 Com mais telefones do Brawl Stars, mano Os duo, a duo da nível 1 Dessa vez presença O duo da nível 1 Então já merece o quê? Já merece o like, mano Já merece o like e se inscreveu no canal, mano É, com certeza, velho Esse vídeo vai estar o quê? Vai estar o... Bicho Então vamos que vamos, BR, mano Lembrando que a gente faz live todo dia no StreamCraft O link tá na descrição E muitas outras coisas Vamos que vamos Viago Vamos pegar a Broly forte, mano Não, tem que ser lendário, né? É, mano Mas eu não tenho Porque, né, é zoado Você vai pegar qual? Pega a... Não, vou pegar o Brock Que é o nível 1 Que eu tenho mais troféu Oxe, não, pega o Spike Pega o Spike Spike na nível 1? Não tem 1 Pega o Leon Pega o Leon Caraca, 500 troféus No louco 500 troféus, hein Sim, 500 troféus Caraca, mano Tá bom esse Leon Não, mano Caraca, mano Você não fez isso, velho Olha isso, mano Falta uma caixa pra pegar o Poder de Estrela Mano Na moral, rapaziada Vocês acham que a gente deve abrir pra pegar o Poder de Estrela? Você não fez isso, mano Você não fez isso, tio Mano, tá monstro o seu Leon, mano Agora já vai tá pra detonar, mano E o nível 9 não vai ter pra ninguém, né, velho? Eu não tô... Eu não tô acreditando em... Não, eu não... Eu não quero... Ai, caraca, mano Ai, mano É... A trollagem veio, galera Lembra a trollagem lá do... Não, nem foi NÃO Ai, caraca Não, mano Ai, caraca Perdeu, perdeu Agora é nível 9, mano Mano, é nível 1, velho Porra, eu tô falando sério agora, velho Mano, não vai tomar a nível 1, não Não vai tomar a nível 1 Você zoou toda na minha conta inteira, mano Era uma série que eu ia fazer Tá forte, pô Ele tá nível 9 Vamos mostrar pro pessoal como que esse ninho tá forte? Não, não, não Ó, o BR, na moral, velho Ele chega aqui Vamos mostrar como que ele tá forte, velho Não, tô falando sério Ele vai pegar 500 troféus, tio Ah, já tá 500 Você vai pegar mil Não, 10 mil, velho Porra, BR, mano Você vai pegar 30 mil, horror A nível 1, velho Ele podia ser qualquer outra, tio Não, não, não Sai, tio Na moral, velho Olha o topo global 1 Olha lá, olha lá Olha o ninho do cara Monstro Ah, tio, mano Ah, BR Agora sim Caralho, velho Ah, mano Agora vai tá forte, mano O que vocês acham? Acho que o Lio tá forte, mano Ah, tio Ah, mano Na moral Ah, galera BR trollou e... E é isso Não, não Ai, caraca, mano Não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Nossa, você fechou o brawl, mano Fechou o brawl Fechou o brawl Deixa Agora a roupa, mano Agora a roupa toda Não, não, não Não, velho Caraca, mano Quanto é que tá o Spike? Foi enorme já? Ah, já Eu sou bosta Nossa senhora, Iago Nível 1 Caraca, mano Duas contas Fui, Iago Caraca, mano Nossa, mano Eu tô acreditando em isso Ah, mano Melhor trollagem, rapaziada Já merece o Spike Ah, mano Na moral, na moral Eu tô FUTO Mas, mas Eu tô Ó, abre essa caixa aqui grátis, ó Pra pessoa ver brawl novo Vamos ver então, sem bola Opa, opa, opa Ó, abre, abre, abre Nossa, que idiota, velho Boa, boa Pensei que você ia o pauzinho pra mim Mano, então Ah, velho Agora vamos jogar, né, mano Não, não, não Deixa o like no vídeo Ativa assim O vídeo vai acabar aqui Se você quer que Agora caguei com essa conta, né É, nível upa Essa conta toda Mano, se quiser que eu upa a conta Comenta aí Dá like Deixa muito like Deixa muito like Explode esse vídeo, mano Mano, merece essa trollagem Na moral, rapaziada Ah, mano Mano, eu tô desacreditado, velho Tem que estupir o vídeo de like, mano Mano, eu gastei Eu gastei 4 mil reais Numa conta nível 1 E olha como que ela tá Fu Ela tá fu Fudida Porque os barros estão com nível 2 Falou, mano